Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Na última semana, a gente foi até São Paulo pra viver o Tudum! A experiência para fãs feita pela Netflix, com todas as suas produções nacionais e internacionais e experiências imersivas, que literalmente colocavam os fãs dentro dos cenários e das brincadeiras das produções do streaming. E durante esse evento, a gente teve a oportunidade de entrevistar alguns talentos que estavam por aqui, principalmente aqueles que estavam falando sobre as suas produções. Só que a gente tinha um elenco muito especial que estava se despedindo da sua produção original Netflix. Estou falando do elenco de Eu Nunca. O Paxton, o Ben e a Devi vieram até o Brasil pra representar todo o elenco da série, se despedir do público que é super engajado na história e, claro, completar esse ciclo junto com os fãs de honrar essa história que foi todinha apresentada durante o período da pandemia. Pra quem não sabe, a quarta temporada de Eu Nunca traz o encerramento dos arcos de todos os personagens, tanto da escola quanto da vida pessoal da Devi e dos outros personagens também. Muita gente ali começou a ganhar força no meio da história. Eu tive o prazer de conversar com esse trio maravilhoso, que é super carismático. Eles são super amigos, então é o tipo de entrevista que eu falo que é sempre muito complicada. Quando as pessoas têm muita intimidade entre si, parece que você tá entrando numa conversa entre amigos e você fica meio se sentindo, assim, deslocado. Só que com eles, é maravilhoso. Eles são acolhedores, eles são agradáveis, eles são super piada interna, mas que eles compartilham com a gente, sabe? Curte aí um pouquinho sobre como foi o meu papo com esse elenco incrível. Depois eu volto pra falar um pouquinho do que eu achei da quarta e última temporada de Eu Nunca. Há uma geração que cresceu com o show durante a pandemia e eles não tiveram a chance de viver a vida real por quase três anos. Eles aprenderam tudo com vocês. Há alguma coisa que você quer dizer para eles? Obrigado, Juan, por assistir. Obrigado por estar comendo por quatro seasons. Se qualquer coisa foi levado, você entende que com relações, com vida, com qualquer coisa que você quer achieve, e começa com você, e 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 você. E não há muitas relações ou coisas que vão abrir a void dentro de você. Então, realmente do o seu trabalho, ir com você, estar feliz, ir com você, ir com você, e aí você. Então, isso é bom. E a lote of our fans, o que a gente começa a fazer a ser quando eles foram estressados em high school, eu vejo muitas mensagens, tipo, Oh my God, eu estou graduando aqui e a Davi, e a todos os todos os seus fãs, os que estão esperando o seu finalzinho em terceiro na próxima próxima semana, ou graduado as a show went on, eu espero que você pudesse que você pudesse. Você também não gostou de gostar, porque se você assiste a show e a pandemia, a pandemia foi difícil por um monte de diferentes razões, por um monte de diferentes pessoas. Então se você gostou de gostar ou um bom dia, ou um bom dia, porque nós precisamos de isso, obrigado. Eu estou glad que você gostou de ser um parto com você. Para o que você é o próximo passo, seja universitário, escritório, trabalho, ou seja, qualquer coisa que você quer fazer, ou seja, ou seja, ou seja, tenha gostado, tenta o seu melhor, e faça o que você puder. Enjure o que você está fazendo, e mesmo que seja difícil, persevere, seja kindo de si mesmo, e se assegure que você se torne com grandes pessoas que te ajudam a aprender e te ajudam a crescer. E vão ter momentos difíceis, mas você vai fazer isso. Você vai ser ótimo. Então eu quero completar a palavra. Eu nunca tinha, mas eu gostei. Traveu através da Ásia. Ásia? Sim. Eu sei que nós todos falamos sobre isso, mas eu quero ir para a Japão, e Thailand, e South Korea. Eu acho que é uma cultura incrível. Eu amo a história. Eu amo a história. Eu amo a explorar e fazer algumas de higas em Japão, as árvores de árvores de árvore. Isso é bom. Eu vou lembrar isso. Sim. Eu estava falando sobre isso o outro dia. Eu tenho família em Japão que eu nunca conheço. Você tem que ir. Você tem que ir. Nós devemos fazer um trip para a Japão. Você tem que ir. Por favor, planejando esse trip. Sim, nós vamos. Você aprendeu algo com seus personagens? Eu aprendi com Davy que é ok para sentir emoções fortes, com o bom e o bom. Não há nada errado com ser capaz de sentir muito. É realmente muito bonito e tem muita coragem. Eu sempre pensava que era uma pessoa humildosa, mas eu me lembro que eu tenho inseguridades e eu não tenho sempre confiante. E isso é ok. Davy tem me mais de uma pessoa mais de uma pessoa que põe seus sentimentos e põe seus sentimentos e põe seus sentimentos e põe seus sentimentos e não apoiados. Porque, sim, ele faz coragem. Então, Davy definitivamente me taughta isso. Eu acho que Paxton, você vê em Season 4, ele é graduado. Tem muitos adultos que estão naquela posição agora, que estão tentando figurem-se como você estava dizendo. Mas ele não. E aí ele vem para fazer algumas oldas que ele acha que ele acha que não vai ficar e não. E aí ele está tentando encontrar e não vai ficar então eu acho que você sempre vai ter de conhecê-se. Você sempre vai descobrir o que você gosta, descobrir o que você gosta, descobrir o que você gosta, ou o que não. Então, especialmente para quem que é 18, 22, graduado, você não tem que ter tudo figured out agora. Paxton surely não. Eu surely não. Eu não acho que nossos pais do, mas nós não. Nós estamos em sua vida de uma vida de um jovem e de um jovem e de um jovem e de um jovem e de um jovem. Ben foi muito interessante e me lembrou que eu também posso lembrar que eu também acho que Ben sort of learns that he needs to open up to others in order to find support and I like to handle things by myself as much as I can, especially if it's something emotional and recently I've been trying really hard as both of them know to open up a little bit more and reach out when I need help with something or if I'm not feeling great or not confident or something like that, trying to lean on my friends to sort of bring me up rather than bottling it in like explode. Thanks and enjoy Brasil. Thank you so much. Thank you. Thank you. Para mim, a quarta temporada de Eu Nunca encerra um ciclo maravilhoso de evolução e amadurecimento. Quem aqui lembra que lá na primeira temporada em 2020 quando lançou a série eu assisti ao primeiro episódio e eu falei meu Deus essa protagonista me irrita essa série não é boa não vou assistir de jeito nenhum. Muitos de vocês inclusive a Ju que trabalha com a gente mandou muita mensagem falando assiste sim é legal é divertido os personagens são super curiosos e aí eu dei uma segunda chance e eu agradeço muito pela insistência porque na quarta temporada eles mesmos percebem como eles eram imaturos inconsequentes e até meio sem noção em algumas situações eu achei o final da série muito legal traz uma lição de vida para futuro que serve para qualquer idade como eles mesmos falaram algumas vezes durante a entrevista a gente cresce a gente está sempre vivendo coisa nova a gente está conhecendo pessoas novas habitando espaços novos e isso traz uma maturidade uma experiência e um olhar de mundo completamente diferente foi um prazer conversar com esse elenco a jornada de quatro temporadas de ou nunca foi sensacional eu acho que todo mundo deveria assistir um pouquinho dessa série nem que seja para focar em algum arco que se identifica um pouco mais e no final da última temporada nós temos um momento Bollywood que eu vou dizer que foi o meu momento no casamento da vó da Dev a gente tem ali um pouquinho de uma dança de Bollywood uma dança típica indiana com todas as tradições que a gente mais ama desse lugar incrível cheio de misticismo mas também de muita responsabilidade familiar tem uma coisa que as famílias indianas trazem para a gente como lição é o quanto eles são protetores inclusivos e obsessivos com a questão de acompanhar até aonde pode o sucesso dos seus filhos dos seus pais enfim de qualquer membro da família eu sou completamente apaixonada fiquei mais ainda depois de conhecer o elenco e eu queria muito agradecer a Netflix pelo convite para entrevistar esse elenco sensacional e claro para cobrir o Tudum se você não está sabendo está rolando essa semana aqui no canal lives exclusivas e especiais de ressaca do Tudum agora que a gente está em casa e o caminhão Tudum já passou por cima de nós chegou o momento de revisitar alguns títulos que foram anunciados alguns teasers alguns anúncios muito legais de renovações de séries e de produções inclusive de arcos completos de histórias da Netflix para a gente ver o que vem aí em 2023 em 2024 e mais para frente que se tem uma coisa que a Netflix fez foi surtar nos anúncios nesse Tudum então fiquem ligados aqui no canal confere se você ainda está inscrito se a notificação está ativa para você não perder nenhum conteúdo hoje no dia que esse vídeo está saindo já temos uma live às 20 horas contando tudo o que rolou no Tudum para vocês obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final não esqueça de deixar um comentário e de deixar um like aqui também é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é legal para mostrar para outras pessoas que também são fãs da Netflix e de ou nunca como você beijos obrigada pela companhia e eu espero que vocês tenham gostado da entrevista tchau